Depois de abrir mais live, estava com muito sonho, mas hoje é sábado, hoje é sábado, então eu, oi José, então eu me arrumei e viesse abrir live. Perdi a conta, não, mas ó, eu tinha fumado um na hora que eu acordei, mais três, depois quatro, mais dois agora, não, mais uma agora só, cinco. Oi, Lourenço, tudo bem? Sou do Paraná, Lourenço, e você? Sim, Léodio, eu estava muito cansada. Oi, Bruno. Falo sim, Bruno. O pé da gente, você tá com... Porque você não sabe o que sente. Você sabe, já sabe. Se foi embora pra seis, seja ele. Se foi embora pra seis, seja ele. Que apaixonada se toca, Rafa. O que você tá fazendo com a minha vida? O que você tá fazendo com a minha vida? Hoje é na noite, como eu vi a minha hora, como eu vou pra trás. Oh, em sério? Oh, eu não acredito. É como em Brasília tinha o horário, o tempo de verão, sabe, Léo? Em verão, nós volvemos uma hora, mas não tem mais isso em Brasília. Então, você vai fazer cinco horas de diferença, Léo? Fazer o que, não, eu? Tá bom, princesa, tá bom, Lúdiz. Você já tá indo pra casa? Ai, Rafa, aí, Rafa. Então tá, então se você escuta rock, se toca. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem cara de quem escuta só funk o dia inteiro. Sim, tá bom, princesa. Vai lá, Lúdiz. A hora que você chegar, você manda mensagem, princesa. Sim, cinco horas. Oh, my God, Léo. É muita coisa. Cinco horas. Muitas graças, Léo. Muitas graças. Pior que é verdade. Tô falando, tô falando. Você não gosta de ouvir um sertanejo. Que isso. Mas e seu dia? Eu fui tranquilo hoje, então. Foi tranquilo. Doeu e... Cadê o Mau Mau que tá quietinho? Muito bom, Lourenço. Por esse caso, quase morri de saudade. Que música é essa, Gabriel? Fumo da noite. Ah, então por que você tá falando mal de sertanejo? Tá doido? Ah, o que você tá fazendo da putaria, não tá? É. Alexa, tocar seja ex. Will, essa música é perfeita. É muito boa. Mas se você acha certo... Deixa eu chamar o Gutávio. Tá faltando o Gutávio. Tomara que ele não tenha dormido. Nossa, ouviu essa música é perfeita. Beijar uma boca nos primeiros tempos. E aí eu pego o ódio da sacada. Não vou provar nada. Por que que essa frase é minha? Ah, você tá jogando, Mau Mau. Entendi. Por que que essa frase é minha? O que você tá fazendo da putaria, não tem outro nome. Por quê? Minha língua. Minha língua. A minha língua. Que sente. Você foi embora pra ser ex, seja ex. Você foi embora pra sumir, some. O nome dessa música? Seja ex, Henrique. Não tem outro nome. Você foi embora pra ser ex, seja ex. Obrigada por curtir, Henrique. Obrigada por curtir, Rafinha. Adivinha. Eu não sou moleque. Você foi embora pra ser ex, seja ex. Não sei. Não tenho a mínima ideia, Will. Por que que essa frase é minha? Eu não tava errada. Se você ficar de graça, você vai tomar, tá? Eu tô certa. Ai, ai. Léo, a ti te gostava desta canção? Eu não sou moleque. Já coloco, Rafa. Já coloco, peraí. Por que que essa frase é minha? Você foi embora pra ser ex, seja ex. Sobe e não mora, sabe? Se esse ponte na nossa levada, você vai ser uma talvez pra ser. Aqui a gente briga, você vai embora, mas lá fora se respeita. Teria não, Rafinha. Tô brincando. Brincadeira. Por causa da promessa com o Pito. Will. Mas eu não consegui. Você foi embora pra ser ex, seja ex. Você foi embora pra sumir, some. O que você tá fazendo com a minha vida? Aqui pra você, ó, Rafa. Eu sei outro novo. Ah! Só falta você mandar eu crescer, não, Will? Você ia falar cresce, aí eu choro. Baixou? Essa música é perfeita, Henrique. Eu não sou moleque. Você foi embora pra ser ex. Seja ex. Você foi embora pra sumir, some. Will, entrou um cara essa semana na live? Tem 1,62, Rafa. Você foi embora pra ser ex. Eu gostava de MPB, né? Aí eu falei assim, tá bom, né? Eu não gosto, mas nada contra quem gosta. Oi, Brites, tudo bem? Não sou baixa, não. Aí eu falei, tá bom, né? E eu tava escutando gospel, né? Aí ele falou assim, aí eu não gosto de gospel. Nada contra. Eu falei assim, você é petista, né, seu safado? Você é petista. Sabe por quê? É contra Deus e ainda gosta do Caetano Veloso. Gosto de ouvir Caetano Veloso e não gosto de ouvir gospel, né? Vai entender. Alexa, próxima, pelo amor de Deus. Alexa, Alexa, tocar 5KM. Alexa, tocar 5KM. Você acredita? Era petista. É, tá na cara, tá escrito. Petista. Tava escrito na cara dele. Caso que eu fui de da bloc, viu? Mas aí eu pensei e falei assim, Se eu der bloc, quem vai flopar é a minha live, né? Não vou dar bloc, não. Mas, my God. Você acredita que ele soltou uma dessa? E ainda falou que gostava do Che Guevara. Ai, ai. Oi, Bruno. Eu estou afastado. Ai, Pedro. Já comeu uma box of good. Não, o que que é isso? Causando briga política, não é briga, Will. A pessoa chega e te fala que gosta do Caetano Veloso. Eu falei, nada contra quem gosta. Mas, pra mim, não presta isso, não. Só pra não perder a oportunidade de xingar petista. Eu estou safado. Ele gostava do Che Guevara. Eu nem sei o que esse Che Guevara fez. Sim, mamão. Sim, conto vós, que me encanta. Eu estou quase dormindo. Eu não creio, Léo. Não. Não durmas hoje. Não vamos dormir hoje, Léo. Nós não vamos dormir hoje. Vamos dormir muito tarde. Porque é cinco horas de diferença. Então, vocês, é muito cedo aí. Muito cedo. Aí, são lá as... São lá as... Oito horas? Oito horas? Che Guevara apenas mantas.